O episódio de hoje foi desenvolvido para que possamos repercutir o caso da mulher negra que foi absurdamente expulsa do voo 1575 da Gol, que partiu de Salvador com destino no aeroporto de Congonhas na noite da última sexta-feira, dia 28, e que ganhou repercussão no decorrer do fim de semana. Nesse sentido, o nosso canal não poderia deixar de se solidarizar e de dar apoio à professora Samanta Vitena Barbosa, pesquisadora que faz mestrado em bioética na prestigiada Fundação Oswaldo Cruz. Pois saiba, querida Samanta, que estamos juntos e que esse episódio foi produzido especialmente para você, mas inclui também todas as outras mulheres pretas que são desrespeitadas, silenciadas e invisibilizadas diariamente. E vejam que o caso não envolve apenas mais uma das vertentes do racismo. Ele trata também de misoginia explícita. E acrescento que, em hipótese alguma, uma mulher, e principalmente uma mulher preta, poderia ser levada a passar por uma experiência como aquela. E que, para todos nós, homens e mulheres pretas, de pele mais clara ou mais escura, que fique o alerta. Acordem, pois o sistema é bruto e amanhã poderá e irá acontecer com você, que estava lá no avião apenas assistindo, tranquilamente ao racismo se desnudando, como se nada daquilo lhe dissesse respeito. Testa feita, minhas super-alunas, meus super-alunos, e também você que está sempre por aqui dando uma força ao nosso trabalho. Na aula de hoje, sem fugir aos propósitos do nosso canal, tentaremos contribuir com a questão, analisando o caso sob a ótica do direito penal, com o objetivo de verificar se faz algum sentido a alegação de que a professora Samanta teria cometido os crimes de resistência e desobediência, previstos, respectivamente, nos artigos 329 e 330 do Código Penal, conforme inicialmente foi noticiado na imprensa, ou se, na verdade, ela teria sido vítima de abuso de autoridade, inclusive em uma modalidade específica, denominada de abuso de autoridade por preconceito. Como também iremos acrescentar a análise de alguns dos dispositivos da 7716 de 89, a lei que trata dos crimes de discriminação e preconceito de raça e cor. Mas, por outro lado, os colegas dos órgãos de imprensa precisam urgentemente encontrar e questionar esse tal comandante da aeronave. Afinal, quem é esse sujeito? Quais foram os motivos por ele alegados? Quem, de fato, acionou a Polícia Federal? Mas, peraí, professor, e vocês policiais são fantoches, são marionetes, é? Então, basta alguém acionar a polícia, alegando que o comandante mandou, para que vocês, se a mínima apuração dos fatos, façam a retirada de uma pessoa de dentro do avião daquela forma? Não é isso, né, meus alunos? Bom, mas nós também verificaremos o que diz e o que permite, efetivamente, o Código Brasileiro de Aeronáutica em situações como essa. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, nos deem essa moral, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos episódios com pessoas, assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí. Não mudem de canal, não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então, vamos lá. Indo diretamente ao assunto, o artigo 167 do Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei 7565 de 86, determina que o comandante exerce autoridade inerente às suas funções desde o momento em que se apresenta para o voo até o momento em que entrega a aeronave concluída a viagem. Nesse sentido, complementarmente, o inciso 1º do artigo 168 realmente dá autoridade a ele sobre as pessoas e as coisas que se encontrem a bordo, permitindo-lhe, dentre outras atribuições, atenção, desembarcar qualquer delas desde que comprometa a boa ordem, a disciplina, põe em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. Ou seja, somente nessas hipóteses que precisam ser verdadeiramente comprovadas e não apenas alegadas, caberá ao comandante tomar tal atitude, no caso em que estão. Pelas inúmeras imagens disponíveis, além dos relatos unânimes, obviamente isso não se deu. Poderíamos até dizer que quem estava contribuindo para a desordem e a indisciplina eram os próprios colaboradores da Gol, que não incentaram os esforços adequados calcados em uma sociabilidade de tratamento equânime para dar solução ao caso. E digo isso principalmente quando surge o relato da jornalista Elane Razin, que também estava a bordo, dizendo que naquele mesmo voo, uma mulher branca simplesmente teria colocado três volumes no bagageiro, quando permitido seria apenas um, e que ela ainda teria dito, quando questionada pelos comissários de bordo, para que retirasse ao menos um dos volumes, que ela simplesmente não iria retirá-los. E ficou tudo por isso mesmo. Contudo, e por motivos óbvios, o mesmo não se deu com a professora Samanta, já que ela, com o auxílio de outras pessoas, havia conseguido acomodar sua mochila contendo o laptop no compartimento adequado. Sim, professor, mas alegou-se que ela teria cometido o crime de resistência e de desobediência. Isso realmente seria possível? Meus alunos, excelente pergunta. Até porque essa alegação é completamente estapafúrdia sobre qualquer aspecto que se analise. Primeiro, porque o crime de resistência tem como premissa que a pessoa se oponha à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para praticá-lo, o que, sustentados pelas imagens, indubitavelmente não teria se dado. Segundo, porque, da mesma forma que ocorre no crime de resistência, no crime de desobediência, a pessoa desobedece à ordem legal do funcionário público. Portanto, se não há legalidade no ato ou na ordem exarada, em hipótese alguma, se poderia falar nesses crimes. E mais, é ponto pacífico que se trata de fundamento basilar de defesa dos direitos e das garantias fundamentais, refletidos diretamente no exercício regular de direito, como o excludente da ilicitude da conduta, nos termos do artigo 23, inciso 3º do Código Penal, se questionar ordem ilegal ou mesmo se contrapor ao ato praticado ilegalmente pela autoridade, seja ela policial ou não. E percebam que, na hipótese, sequer houve antiposição ou questionamentos mais fervorosos ou veimentos, ainda que fossem justificáveis pelas circunstâncias. Ali, no máximo, houve a plausível argumentação ante uma flagrante ilegalidade. No outro sentido, falemos agora dos possíveis crimes cometidos contra a professora. Inicialmente, com as alterações da 13869, de 2019, que atualmente dispõe acerca do crime de abuso de autoridade, em tese, não notamos ser possível o enquadramento da conduta dos policiais nos tipos penais ali dispostos, ainda que seja inegável a necessidade de nova revisão da lei, com a efetiva discussão envolvendo trechos dela que foram vetados. E esses, sim, propiciariam os elementos necessários para o enquadramento dos policiais no crime de abuso de autoridade. Até porque precisamos nos debruçar e iniciar discussões sobre a possível tipificação, no futuro, do crime de abuso de autoridade por preconceito. Assim, não sendo possível o enquadramento dos agentes policiais no crime de abuso de autoridade, dependendo do modo operante deles na ocorrência, nada impede discussões doutrinárias à parte que se falem no crime de constrangimento ilegal. O consoante dispõe o artigo 146 do Código Penal, caso se verifique que a obrigação a ela imposta ou a vedação ocorrer mediante grave ameaça. Mas repito que, inicialmente, também não percebemos que a conduta possa se amoldar com exatidão a esse dispositivo. Mesmo assim, ainda no Código Penal, seus advogados devem estar atentos para a possibilidade dela ter sido alvo de calúnia por ser-lhe imputada falsamente a prática de fato definida como crime e, no mesmo diapasão, o crime de difamação, por ser atribuída a ela a prática de fato ofensiva à sua reputação, consoante os artigos 138 e 139. Já em relação a 7716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, vale ressaltar, atenção, que, dependendo da confrontação dos argumentos apresentados pelo comandante da aeronave e dos demais integrantes da tripulação, seria possível vislumbrar sua tipificação no artigo 12, que pune aquele que, por preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, impedir o acesso ou o uso de transportes públicos como aviões, ou, tendo um caráter mais genérico, porém, sendo bem mais emblemático, o artigo 20, que será imputado aquele que, com os mesmos fundamentos que acabei de citar, praticar discriminação ou preconceito de raça ou cor. Por fim, ainda vale notar que na esfera cível, a Gol e ao próprio Estado, em função das condutas de policiais federais, caberá a imposição de severa e exemplar indenização, com a necessidade de se acionar os órgãos reguladores envolvidos, com o intuito de rever protocolos operacionais para evitar que novos casos como esse voltem a ocorrer, limitando-se e condicionando-se o uso da força policial, como também o arbítrio e o poder dos comandantes das aeronaves em situações semelhantes. E assim, deixando um forte abraço para a professora Samanta, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, nos deem essa força, se inscrevam em nossos canais, nos sigam em nossas redes sociais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.